Vamos para as últimas duas voltas em Richmond, ou não. O primeiro é Kyle Busch, Remlin é o segundo, Chase Elliott é o terceiro, Raffer é o quarto, mais do que nunca, a hora da verdade é pra você. Foi excelente a relargada do Kyle Busch, mas ele também foi ajudado pela confusão, hein. Vai pintar a bandeira verde, é agora, é agora, é agora. Kyle Busch se manda em primeiro, Elliott vem pela segunda colocação, vai sendo atacado Elliott, vai aparecendo o Logano por ali também, já vem o Elliott, hein. Vai pra cima do Kyle Busch, estamos com a volta limpa por enquanto, estamos com a volta limpa por enquanto, vamos ver se pinta a bandeira branca. Lá na frente, Elliott, vai sendo atacado agora pelo Remlin, bandeira branca, bandeira branca, é a última volta para o Kyle Busch, ele abre com relação a Elliott, mas não desiste o Elliott, vai a caça, Remlin encosta, traz com ele o Logano, últimos metros para o Kyle Busch, vem para vencer a terceira seguida nesta temporada, já vem o Kyle Busch, para os últimos metros, para receber a quadriculada, não perde mais, Kyle Busch. Vence, Richmond 400, vence pela terceira vez nesta temporada, vence pela quinta vez em Richmond, Kyle Busch é o primeiro colocado, largou em trigésimo segundo, uma corridaça do Kyle Busch, passa em primeiro, Chase Elliott é o segundo, Danny Hamill é o terceiro, Joey Logano na quarta colocação, o quinto Kevin Hammock, Jimmy Johnson o sexto, Kyle Larson o sétimo, o oitavo, Brad Gazelovski, Clint Boyer o nono, o décimo, o Daniel Soares. Que corrida fez Kyle Busch, para vencer pela terceira vez consecutiva nesta temporada, e ser ainda mais líder no campeonato, Thiago Alves. Já faz aí o gesto, inclusive fazendo a vitória, mas uma corrida sensacional realmente de Kyle Busch, assumiu a liderança na parte final, fez uma escalada de pelotão, saindo da trigésima segunda posição, e foi o piloto, a Enrichment, que venceu largando na posição mais atrás do grid na história. Olha, realmente performance incrível, uma semana que Kyle Busch jamais vai esquecer, e vence três vezes de novo consecutivamente. A última vez que ele fez isso, ele foi campeão. Rodrigo Matar. Impressionante. Corrida irretocável do Kyle Busch, sem nenhum erro, agressivo no início, e perfeito no final. Quando mais interessava, liderou e ganhou. Parabéns, palmas para Kyle Busch. Mostrou porque é campeão da categoria, mostrou porque está entre os grandes da atualidade, e é, os haters têm que aturar. Kyle Busch consegue sua 46ª vitória na Monster Energy Nascar Cup Series. É, e ele é mais líder do que nunca, colocando 56 pontos de vantagem para cima do Joey Logano. Pode fazer a festa. Hoje, realmente, você merece toda a festa do mundo, depois de largar em 32º para vencer a Enrichment, e vai fazer a festa com seus torcedores. Valeu demais, hein? A Nascar está de volta no dia 29, não nesse domingo, no outro. Vai para os braços da galera. Vai para os braços da galera. A prova vai ser em Daladeg. Eu lembro que no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, está de volta também a Fórmula E com a etapa de Paris. O EPRI de Paris para você. Um ótimo final de semana. E cuide-se bem. Fox Sports. Torcemos juntos. A Monster Energy Nascar Cup Series. No Fox Sports. Tem um oferecimento de Dulope. A única com toda a linha de pneus produzida no Brasil sem emendas.